Esta batalha vai além fronteiras, diretamente da Suíça para o The Voice Kids, conta com o apoio de Friburgo e também de Oliver das Meis. Ela é a Karina Rodrigues! A adversária é luso-brasileira, sonha em estudar para Londres e tornar-se professora de música. Um aplauso para a Juliana Ignacio! E por fim, uma portuguesa de sangue francês, faz parte de uma banda e hoje vai dividir o palco com duas grandes vozes. Ela é a Lara Escoval! O que é isso? E aí O meu coração é tão cheio Eu não posso explicar Seeking fé E a palavra Eu nunca pensava Eu disse O que pode ser Miracos Quando você acredita Quando você acredita O hope is frail It's hard To care Who knows What miracles You can achieve You can achieve When you believe Somehow You win You will When you You Believe Oh 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 There can be miracles you can't achieve When you believe, somehow you will There can be miracles when you believe No hope is rare, it's hard to kill Who knows what miracles you can't achieve When you believe, somehow you will How you will You will when you believe You will when you You will when you Believe You will when you believe I can't swear But we've made it from Ever for you Ever for you Carina, Juliana e Lara A cantarem Whitney Houston e Mariah Carey Raquel, Vite com o maiores sorrisos do mundo Eu adorei, ó Daniela, parabéns, elas são absolutamente maravilhosas, o cérebro bateu palmas, aplaudam. Parabéns a vocês e à vossa mentora que fez um trabalho absolutamente extraordinário, soube aproveitar muito bem as vossas vozes e este é um trio de muito peso, a escolha dela vai ser muito complicada. Eu, se calhar por uma questão se calhar de afinidade com o timbre, eu escolheria a Karina. Obrigada. Eu não vou prolongar isto, parabéns para vocês, parabéns e quem foi para casa, vai para casa com o sentimento que fez um bom trabalho. Eu, se calhar, escolheria só pelo simples facto desta concorrente não ter começado tão bem, mas ter lutado e ter feito aquele agudozinho, eu ficava com a Lara. Obrigada. Elas têm três vozes completamente diferentes, extraordinárias vozes, mas eu fiz um desafio, gente, dificílimo para elas, porque eu disse assim, como eu vou ser obrigada nas batalhas a tirar sempre dois muito bons, eu vou deixar para vocês um presente, uma apresentação inesquecível. E eu estava aqui chorando, porque vocês fizeram uma apresentação inesquecível. Quem é que fica? Quem é que tem coragem de dizer? Quem é que fica? Juliana! 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 Daniela, só pode ficar uma. Ô Nossa Senhora, manda aí um recadinho, por favor. Ave Maria. Ave Maria, por favor. Daniela, tem mesmo que ser. Eu vou ficar com a Juliana. A Juliana passa para as golas em direto. Tudo mais quente. A Juliana foi a grande vencedora desta batalha, sai orgulhosa da sua atuação e por ter conquistado o seu mentor. Para mim esta vitória significou muita coisa. Significou que cante melhor do que pensava. Vocês têm que pensar numa coisa, chegaram até aqui, vocês são extraordinárias, por isso agora vocês saem daqui de cabeça bem alta, com um sorriso na cara, porque vocês vão ouvir um grande aplauso para a Karina e para a Lara. Vamos ver, eu vou vigiar vocês, hein? Eu sou a mentora de vocês eterna, tá? Te amo, te amo, te amo. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Vosso barulho. A Karina e a Lara. Parabéns, 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 parabéns. Só um pode vencer a batalha e hoje não foi o dia para a Karina e a Lara que saem do The Voice no coração da mentora Daniela. As candidatas vão continuar a acreditar e quem sabe voltar numa próxima oportunidade. As três foram excelentes no palco. Eu acho que foi uma batalha linda e acho que todos devemos celebrar esse momento porque elas também vão ter toda a chance de continuar uma carreira brilhante. Tá bem? Tá? Sempre. Tá bem, então. Não esquece de estar abaixo. Não, não, não. Não, esquece muito, pai. Muito orgulho. Tá bem? Obrigada, pai. Tá bem, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.